Salve ações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio, Caio Nobre E galera, hoje eu trago um jogozinho aqui pra vocês, delicioso, que foi anunciado não faz tanto tempo assim Em um State of Play, que inclusive eu e o Alano descobrimos que é o Knockout City Um joguinho de queimada aí, cara, bastante divertido Desenvolvido pela VLAN Studio e publicado pela Electronic Arts Então hoje, rapaz, eu vou mostrar esse joguinho pra vocês como é que ele funciona Porque ele está em beta aberto de hoje, sexta-feira, dia 2, até o próximo dia 4 Pra todas as plataformas aí, rapaz, e você pode fazer um crossplay delicioso ainda Então, antes de começar, se você está curtindo aí, rapaz, esses vídeos do nosso canal que a gente está trazendo diferentes Deixe seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, meus amigos É uma área do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então, sem mais delongas, galera, vamos lá Antes de eu entrar numa partida de verdade, deixa eu ensinar pra vocês aqui, mostrar pra vocês Como é que funcionam os conceitos do jogo É um jogo de queimada, basicamente, então é muito simples de entender Você tem que pegar uma bola aqui e acertar o seu oponente No caso aqui já tem um dummy aqui, um bonequinho pra gente poder treinar As bolas, a gente passa em cima delas, ó, e automaticamente o boneco pega, entendeu? Aí você aperta o botão R2, segura Ele automaticamente vai marcar o personagem pra você mandar a bola e basta soltar Ele soltou, aí tem a opção de pegar, como esse dummy acabou de fazer, entendeu? E você também tem esse recurso de pegar a bola Deixa eu voltar aqui pro círculo, ó Se ele mandar, ó, eu posso apertar o R2 O L2, na verdade, e eu posso agarrar a bola também, entendeu? E aí tem bolas diferentes também aqui, ó A gente tem uma bola explosiva, tem uma bola policial Tem esse outro tipo de bola aqui que eu não testei ainda pra poder ver o que que é Aí, ó, deixa eu pegar, por exemplo, essa bola explosiva Deixa eu tacar essa aqui fora Toma aí, ó, dummy Agora eu vou mandar essa daqui nele, ó Vejam só que legal, o que que acontece Quando você taca a bola, ó Eu vou segurar Olha lá, ó Olha o tempo contando, ó Olha o tempo, ó Aí, ó Essa bola, ela explode nesse caso, entendeu? Agora, olha só que legal A bola policial A gente pega aqui, manda no cara, ele segurou Eu vou deixar ele acertar em mim agora, ó Pra vocês verem Que legal, ó O efeito da bola Pegou em mim? Ó, ela me prende, ó E tem um tempo Então, o que que eu posso fazer? O cara do outro time pode pegar essa bola aqui Que eu me transformei e tacar em outra pessoa O outro recurso, você pode rolar no jogo Dessa forma, igual eu tô fazendo aqui, entendeu? E o seu amigo do seu time Com você em formato de bola Ele pode te pegar, entendeu? Você segura o R2, vai carregar Você vai se transformar numa bomba Se deixando carregar no máximo, né? Aí ele taca pra cima E você direciona onde o inimigo tá E a explosão é em área Não é uma área tão grande assim Mas você pode acertar seu inimigo dessa forma também Entendeu? Então sim, cara É muito legal Você tem um dash pra frente Você pode pular E um pulo duplo aqui Quando você aperta o X no A Você plana Pra você chegar num outro lugar E você também tem a opção De fazer essas acrobacias aqui, ó Que te dão um pouquinho mais de extensão Durante um pulo Vamos supor Você faz isso aqui Tá vendo? Faz uma acrobacia Você vai um pouquinho mais pra frente e tal E outra coisa interessante também Você pode desarmar um oponente seu Com bola, por exemplo Você tá perto dele Você vai dar um dash em cima dele, ó Você tira a bola da mão dele Entendeu? Olha lá, ó Tira a bola da mão do dummy E tudo mais Beleza E pra você desviar Vamos supor Você tá longe aqui O cara tá mirando em você com uma bola Entendeu? Aí você não sabe o que fazer Porque você tá longe E você tá meio com medo de tentar Fazer o parryzinho aqui Pra poder pegar a bola Com L2 Você pode simplesmente pular Ou então melhor ainda Um exemplo melhor Se você tiver de costas E o cara for mandar a bola em você Aqui, ó Deixa eu até ficar aqui em cima, ó O dummy vai mandar, ó Olha lá, ó Eu posso dar um dash Pra poder escapar da bola Quando ela estiver na minha direção Aqui é interessante, ó Porque mostra aqui, ó Ele tá pra mandar a bola Quando ele manda a bola Vocês viram que começa a ficar mais Agitado? Esse negócio aqui na tela Que eu esqueci o nome agora? Olha lá, ó Tá vendo? Quando começa a ficar agitado É porque a bola tá a caminho de você Então, cara Basicamente é isso É muito simples É muito simples de se jogar Então, bora lá pra uma partida Normal Deixa eu ver aqui onde é Você pode, inclusive, personalizar O seu personagem Aqui, ó O meu é esse aqui Eu deixei ele padrãozão mesmo Sabe? Depois eu dou uma personalizada melhor nele Então, vamos lá, ó Partidas de rua Ó Partida privada Treinamento Se vocês quiserem Partida de liga Uma partida de rua normal mesmo Três contra três Tem um contra um também, ó Vamos lá O cara tá explicando O que a gente pode fazer A gente pode jogar partidas Três contra três Um contra um Que ainda vai liberar Porque tem Tipos de betas diferentes Que eles vão liberar aí Nesse final de semana, entendeu? Tem esse modo de jogo Já achou um time ali Pra gente poder jogar Entendeu? E eles vão liberando Outros modos de jogo aí Até domingo Pra gente poder testar Inclusive, galera A gente vai fazer live Desse jogo aqui Jogando com o Alanius E provavelmente com o nosso Querido amigo Leon Trindade Que foi quem lembrou Que esse jogo teria Um betazinho aí, cara Senão nem ia lembrar Desse negócio Então, vamos lá Já é só isso? Como é que é? Tem que esperar agora Entrar? Como é que é o esquema? Eu ainda tô aprendendo, viu, galera Eu fiz mais o treinamento mesmo Pra poder entender o jogo Pra poder explicar pra vocês Como é que funciona E agora a gente vai partir Ó, beleza Começou, começou Ó Já tem uma bola aqui, ó Bola explosiva ainda, ó Show Ai, caralho Já me acertaram aqui, véi Que cretino Boa, garoto Ah, mas não pegou Droga Ó, a gente tem um HPzinho Ali no cantinho Tá vendo, galera? No canto esquerdo da tela ali, ó Com dois Eu tô com um Porque me acertaram a bola Mais um Eles me dão um knockout Aí conta ponto, ó Já contou um ponto pra nós ali, ó Vamos lá, vamos lá Eu tenho que achar a bola aqui, ó Aí, ó Peguei Beleza Aí, ó Vocês viram que legal, mano? Dá pra você poder pegar a bola Quando o cara ataca em você Ó, tem uma bola aqui, mano Bola explosiva, rapaz Eu não posso ficar com essa bola Muito tempo, não Olha lá a garra, mano Que da hora Vamos lá, vamos lá Ah, o cara Ah, o cara tava do outro lado Droga Isso que dá ser afobado Nossa, mano Não vi Caralho O cara me acertou Uma bola explosiva Bonita, ó Tá 3-2 pra eles, ó Vamos lá, vamos lá Ah, se fudeu Ai, caralho Tem como dar dash no cara Tem como dar dash no cara Onde que tem bola aqui, mano Aqui, ó Achei A gente tem que acostumar Parece que isso aqui tem muita bola explosiva, mano Droga Ah, eu não vi, mano Fé na mãe Aí, acertei Ah, garoto Tome Manda 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 Obrigado Boa Se fudeu Nossa Nossa, mano Taca Ah, droga 7x7, 7x7 Foi boa, foi boa, foi boa Vamos lá, vamos lá E são dois rounds, galera Pra gente poder vencer a partida, entendeu Vamos lá, vamos lá Cara, aqui você tem que ficar muito esperto, véi Toma Ai, caralho Ah, mano Sacanagem, velho Bom, a gente tá na frente ainda Toma Aí, garoto Acertamos a última Boa, boa, time Rodada vencida Esse aqui foi até rápido, mano Foi até rápido esse aqui Ó, vencemos de 10x7 aqui Show de bola Mano, é muito divertido esse jogo, galera Sério Aproveitem Porque ele tá disponível pra todos os consoles E pra PC Tanto os da geração antiga Como da geração nova Playstation 4, Xbox One Xbox Series X E Playstation 5, mano Então, aproveitem, cara Esse final de semana desse jogo Sério Porque tá muito gostoso de jogar O cara tacou a bola de mim Errou Safado Uh, garoto Tome Ah, mas eu me acertei também, mano Droga Caramba, mano Nem sabia que tinha Que o jogo Tinha bolas diferentes Assim, mano Ah, mano Eu vacilei Eu devia ter pensado mais rápido Que dava pra poder ter segurado A bola desse cara ali, mano Antes de atacar em mim Vamos lá, vamos lá Eita, caralho Toma Ah, caí Droga Vamos lá, vamos lá Ó, a gente tem mais dois rounds É uma melhor de três Isso daqui Entendeu? Se a gente ganhar esse round agora Nós vencemos definitivamente Essa match Caralho, mano Que da mãe Ah, toma, trouxão Cara, isso é muito da hora, velho Até na mãe Caralho Nossa, eu fiz errado, mano Não fiz no tempo certo Por isso que eu errei ali agora Vamos lá, vamos lá Vamos lá, time Eles estão com dois na frente Vamos lá, vamos lá Ó, eu posso rolar aqui, ó Poder caminhar mais rápido, ó Poder andar mais rápido, ó A gente pode andar Virar aqui Vem cá, pega a bola Meu Deus, cara Toma, garoto Caralho Aí, ó Vira o dash Vira o dash Caralho Pega aí Pega aí, manda Trouxão Pega aí, manda Ah, caralho Nossa, eu não vi, mano Filha da mãe Toma Que isso, rapaz Aí Boa, boa, boa Caralho Ele tá com bola? Não Eu tomei a bolada Da vitória dos caras, mano Agora a gente vai pro round 3 Que é o round definitivo agora Pra poder encerrar a parada Mano, esse jogo é muito da hora, velho Nós vamos jogar em live nele hoje Lá na Twitch, provavelmente Viu, galera Então corram lá, mano O link vai tá aqui embaixo No comentário fixado Tá rolando sorteio lá também Entendeu? Então não percam, mano Não percam Vamos lá Já tomou uma, trouxa Vamos lá Cadê os caras? Cadê os caras? Tem que ficar prestando atenção, galera No alertazinho Quando mandam bolas na gente Porque sempre avisa, entendeu? Quando a bola tá a caminho Caralho Vamos pegar a bola Vou pegar a bola Boa Ai, carai Beleza Consegui sair fora a tempo Vai tomar a bolada Aê, garoto Boa time Que combo, rapaz Show de bola demais, mano Combás que nós fizemos ali Vocês mandaram explosivo Que bom que a gente passou ali A bola deve ter agarrado, velho Cadê o cara? Caralho Eles mandam O amigo deles se transformou em bola Toma Ah, não deu tempo de eu pegar, mano Agora deu Nossa, rapaz Eu acertei no cara deles ali Eles acertaram em mim Caramba Deu poder segurar bem, mano Deu poder segurar bem Vamos lá Vamos lá Que da hora Mano uma bolota aqui sobrando Não Foi mal, mano Foi mal, foi mal Desculpa aí Ai, cacete Assustei, velho Manda no campo Nossa, que bom, mano Ele errou Boa Boa Beleza Mais um ponto A gente vence Vamos lá Vamos lá Boa Segurou ali Já tinha uma outra Caminho Acabamos vencendo a partida Que da hora, mano Beleza O time azul perdeu E é nóis, rapaz Olha os caras com as jaquetinhas diferentes Aqui, quando a gente vence a partida A gente ganha alguns pontos de experiência A gente vai evoluindo de nível Então, muito provavelmente A gente deve conseguir Coisas a mais Entendeu Dentro do jogo Liberando equipamentos E tal Roupas Pra gente poder dar uma modificada No personagem Partida vencida Partidas vencidas E tal Beleza Massa Aí, beleza Eu ainda tô no nível de reputação 1 Falta mais alguns pontinhos Pra poder chegar nos mil ali de experiência Poder evoluir, né Mudar de nível Deixa eu cancelar a partida Então, basicamente Era isso, meus amigos Que eu queria mostrar pra vocês Desse jogo aqui Knockout City, galera Aproveitem o beta Desse final de semana Esse jogo é extremamente divertido E só lembrando Que nós vamos fazer live Desse jogo Provavelmente hoje Lá na plataforma roxa Lá na Twitch Então, o link tá aqui embaixo No comentário fixado E não se esqueçam de participar Do sorteio lá Da máscara do Scorpion Com a base personalizada Do Meia Lua E também Um Gift Card No valor de 100 reais O ganhador vai levar Esses dois prêmios aí Beleza? Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Desse joguinho A gente vai adorar ver as opiniões De cada um de vocês aí E não se esqueçam De deixar o seu likezinho Aqui embaixo Inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a educação Dos próximos vídeos, galera Vamos ficando por aqui Um beijo, ó Gostou, você dá uma olhada Pro pin esquerda e direita De cada um de vocês Até mais E fomos, galera